Na região nordeste mineiro, uma boa notícia. O DER, o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, já iniciou as obras de recuperação funcional de mais de três segmentos de rodovias da região, entre elas a BR-418. O diretor Rodrigo Tavares gravou um vídeo. Dessa vez serão as rodovias MGC 418, a nossa estrada do Boi, a rodovia que liga o município de Ataleia à MGC 418 e a estrada que liga Nanuque até a divisa com o Espírito Santo, a estrada de Nanuque até Montanha. Mais de 100 milhões de reais serão investidos em mais uma etapa do maior programa de obra de infraestrutura da última década, o Provias. Essas rodovias que têm uma importância fundamental para a região, para o escoamento da produção de leite, de carne, de eucalipto, servem como o principal acesso dos mineiros às praias do sul da Bahia, serão totalmente recuperadas. No prazo de 12 meses, teremos essas estradas prontas, com mais segurança para todos os mineiros.